Abrindo o bloco, ouvimos Demon Fuss com a música Him to Mother Earth. Demon Fuss foi uma banda de rock inglesa formada em 68, que se desfez em 72. Todos os seus membros imigraram de países das colônias britânicas na África. Em seguida, ouvimos De Melo com Se o Mundo Acabasse em Mel, música do primeiro álbum do músico Recifense, De Melo, lançada em 14 de janeiro de 1975. O álbum hoje é considerado uma raridade e é muito procurado por colecionadores de discos e DJs do mundo inteiro. Logo após, ouvimos Ed Hazel com California Dream. Hazel foi um pioneiro e influente guitarrista no início do funk nos Estados Unidos, mais conhecido pelo seu trabalho como guitarrista da banda Parliament Funkadelic. Foi considerado o 83º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone. E fechando com Jardis Macalé com Revendo Amigos. Música de Jardis Macalé e Wally Salomão, de 1972. Música de Jardis Macalé e Wally Salomão, de 2002. Música de Jardis Macalé e Wally Salomão, de 2002. Música de Jardis Macalé e Wally Salomão, de 2002.